eu coloco o nome do meu filho Estel Infos coloco em nome do meu filho o monumento de Jesus sai para a lei eu coloco a nossa escola o nome do meu filho muito importante a sua eminência do Virgílio do Carmo da Silva em nome do meu monumento de Jesus sai para a lei este nome é o Antichatama em nome do meu filho 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 trabalho e a capelina e mal-luxirado a tenequim então conava o processo ceremony vai inauguração como celebração uma missa e a hora importante né firme assiste este live streaming molo que tá tomista o senhor marco representante santo padre miannia cara coisa que ela mensagem também é la ver a entrevista também esse encontro da fã lei e a dílina var na neve mola me filet o ba o senhor se você quer a mensagem e da bairro Eminencia reverendíssima, senhor cardeal do Virgenio de Carmo da Silva, o bicho entre a sua vida divina, reverendo o padre Alberti, párroco, reverendo os padres e madres, autoridades, pais e civis, o chefe da polícia, irmãos e irmãs e senhoras, boa tarde. Uma imensa alegria partilho com vocês neste lugar tão maravilhoso que nos fala da beleza de Deus, da beleza de Timor-Leste. Fiquei particularmente feliz de inaugurar, abençoar a estação da cruz, de Jesus crucificado, porque é o centro do amor, o amor de Deus para nós, homens, mulheres, seus filhos. O amor de Cristo que se manifesta na cruz e que tem a sua plenitude na ressurreição, onde estamos agora, frente de Jesus ressuscitado. O significado de Jesus ressuscitado vem da luz do amor de Jesus crucificado por nós. Então, em nome do Santo Padre, Papa Francisco, parabenizo, agradeço e encorajo esta comunidade parroquial a seguir e a testemunhar o amor de Jesus crucificado e a vitória de Cristo ressuscitado sobre a morte, sobre o pecado, para construir juntos a comunhão, a igreja que caminha juntos, sinodalidade, hoje se fala muito, igreja que caminha junto com Jesus, com Nossa Senhora, com os pastores, para testemunhar a beleza do amor. Obrigado, que Deus vos abençoe a todos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL